Salve, salve rapaziada, beleza? Bom dia! Estamos aqui com mais uma atualização semanal. A gente tem aí novidades, né? Incríveis aí, né? Como Denis Berkamp, Denis Lau e o Berbatov, né? Acho que é a primeira vez que esse homem aí vem nesse jogo. Todos aí com duplo ímpeto, uma box aí com 150 jogadores, né? Cartinhas especiais aí. Tem bem pouco agora, né? Carta diferente. Vamos dar uma olhada no Denis Lau aqui, duplo ímpeto, atacante, artilheiro aí. 29 anos, upa, até o nível 32. Forma física dele aí, estável, né? Acho que é uma semana da economia, viu, galera? Não sei se vale a pena rodar nessa box, não. Ele faz ali a parte do ataque, né? E faz S.A. ali também. Tem aí o ímpeto, agilidade e habilidades do jogador, né? Controle com a sola, cabeçada, precisão à distância, finalização acrobática, toque de calcanhar, chute de primeira, passe de primeira, passe em profundidade, superioridade aérea e liderança, tá? Denis Lau aí na sua tela, rapaz. Vamos dar uma olhada aqui no Berkamp. Eu tenho esse Berkamp aqui normal, né? É épico, normal mesmo. Esse aqui tem 33 anos, upa, até o nível 34. Forma física estável. Ele faz ali a parte de C.A., S.A. e joga de mate também. Atacante aí, pivô. Tem até os números bons, né? Vai ficar bem aí, bem apelão com os números aí, bugado, né? Olha o jeito que já está. E tem aí o ímpeto fantasista, habilidades do jogador, ele tem toque duplo, controle com a sola, efeito de longe, curva descendente, precisão à distância, finalização acrobática, chute de primeira, passe em primeira, passe em profundidade e curva para fora. Esse é o Berkamp aí na sua tela, rapaz. Lembrando que o Berkamp aqui tem um Blitz Cooler, né, galera? E é, nada mais, nada menos, que a curva descendente, né? É aquele gol bugadinho, o som tem, né? O Salah tem. Então, a mamãe Konami meteu aí um curva descendente no Berkamp. É, quem diria, hein, Konami? Berkamp agora, mais um aí com curva descendente. Aquele golzinho, por de longe lá com o som. Manda a bola, cobre o goleiro e cai lá dentro do gol, mano. E agora, a novidade aí. Se não me engano, é a primeira vez que o homem está vindo. Dimitar Berbatov. Ele faz a parte do ataque, né? C-A-S-A, atacante pivô aí. Até o nível 31. 30 anos aí de idade, forma física estável. Passado 100 de overall aí, tranquilo, né? Ele tem aí o ímpeto extinto, o astilheiro. As habilidades do jogador, ele tem toque duplo, giro 360, chapéu, finalização acrobática, toque de calcanhar. Cute de primeira, passe primeira, curva para fora, passe sem olhar e superioridade aérea. Como ele tem superioridade aérea aí, né? 89 aí. Não é tão baixo, né? A gente coloca uma cabeçada nele, quem tirar aí, né? E aí, o que vocês acharam desse Berbatov aí, galera? Acho que compensa rodar nessa box aqui, para atirar os homens. Essas outras boxes aqui já estavam, né? Que é a box aí do japonês. Mais um aqui também que tem a curva descendente, né? Que é esse japonêsinho aqui, o Nagai. Ele também tem essa habilidade aí do chute. Mas aqui, cara, eu nem rodei e nem vou rodar, cara. É, o Spring of the Week já estava, né? Um Messi aqui velho. É, as novidades mesmo, acho que é por conta ali do Berbatov, né? Aqui já estavam essas boxes. O Konami tá devagarzinho, o Konami tá metendo a galera tudo com curva descendente, né? E na copinha a gente tem aí o evento temático da liga inglesa, né? Vai ser a mesma coisa, a gente vai escolher um time aí, vai jogar uma partida, né? Vença uma partida, vença uma partida. Ganhar 50 moedas aí na primeira vez. Contra a máquina aqui também a gente tem um evento aí temático da liga inglesa. Aqui está dando o programa de treino, né? E 500 e-futebol points mais GEP, que não serve pra nada. A única coisa mais interessante aqui é o programa de treino de posição, né? Colocar nos jogadores. De resto, nada. Uma olhada aqui na loja como sempre, né? Jogadores não vêu nada. Informes nada. E os itens aqui, a mesma coisa. 44 mil e-futebol points que eu tenho. Não sei pra quê, mas tá aí. Alguém tem mais do que eu? Deve ter, né? A galera aí, o pessoal aí deve ter... Deve ter alguém aí com uns 80, 90 mil futebol points. Olha o tanto que eu tenho. Mas não tem nem onde gastar. Aqui é a campanha dos uniformes, né? Ela poderia ter colocado alguns uniformes também, né? Pra gente poder gastar com aquele futebol points, né? Eu peguei esse uniforme aqui, esse da Caveira, esse primeiro. Até que é bonito. É mais bonito do que o outro lá. A Konami poderia colocar pra gente gastar. Que é futebol points também, né? Colocava com moedas. Deixava alguns lá também pra gente poder gastar, né? Poder usar aqueles futebol points. O pessoal tava achando que esse técnico aqui... Ele ia aumentar bem mais o overall, né? Pelo fato de ser duplo ímpeto. E o pessoal também tava achando que a gente ia escolher o ímpeto do técnico, tá? Lembrando, galera, que esse técnico, se você for comprar ele... Você não coloca ímpeto nele. Ele já vem com os dois ativados, né? Tá vendo ali? Aceleração e condição firme. Ele já vem ativado. Os dois ímpetos a gente não escolhe igual nos jogadores, tá bom? Então, contra-ataque aí. Eu cheguei a jogar com ele. Eu não comprei, mas eu cheguei a jogar com esse técnico aqui. Não vi nada demais. Normal pra mim, né? Mas, enfim aí. Técnico duplo ímpeto. Com certeza vai vir mais, né? Esse aqui não será o primeiro e nem o último. Logo, logo, vem mais aí. E o destaque aí, né? Do Denis Barkamp com curva descendente. E o Berbatov aí, vindo, se não me engano, pela primeira vez aí no jogo. Você vai rodar? Você acha que vale a pena rodar? Eu, sinceramente, cara, eu acho que muita gente pode até rodar, né? Tentar tirar esse Berbatov, esse Bergamp agora com essa curva descendente aí. O Bergamp é bom, cara. Não é que os jogadores são tão ruins. Essa box aqui... Eu já joguei com esse Denis Lau aqui, né? Claro, não com essa versão, né? Eu já joguei com a outra. Esse era o Lenda. Esses aqui que eu mais curti até o momento que eu tenho, né? Foi o Bergamp. O Berbatov eu ainda não joguei, né? Não sei se a gameplay do homem é tão boa assim. Mas, com certeza, né? A Conamba deixa esses jogadores voando aí essa semana, né? Pode quem tirar o Bergamp aí, o Denis Lau, esse Berbatov vai destruir. Semana que vem, na hora que vem outra box, eles já não funcionam mais para nada. Não sei se é só eu que tenho essa sensação. Toda semana que tem uma box nova que se tira, qualquer jogador ele destrói. Aí, na outra, o boneco aparece e não faz mais nada. Mas, enfim, é isso. Essas são as novidades aí. Atualização semanal aí de domingo, que é na segunda. Curtiram, gostaram? Se for rodar, cautela. Cuidado. Cartão de crédito. Beleza? Cuidado para não gastar muito. Tranquilo? Tamo junto. É nóis. Abraço. Valeu. Até a próxima. Fui.